E aí, que bom que você tá aqui. É o seguinte, há muito tempo eu venho assistindo todos esses escândalos de corrupção, de desonestidade no poder público, eu sempre me pergunto assim, qual é a grande diferença entre esses caras e eu? E você? Qual é a diferença? O que faz de um sujeito honesto, desonesto? Somos todos corruptíveis? Eu não tenho resposta pra essa pergunta, mas quem tem resposta pra isso é o Mário Sérgio Cortella, é um cara muito legal, que eu admiro pra caramba, e eu tive o prazer de conversar exatamente sobre esse tema, eu tenho certeza que você vai curtir. Olha aí. Grande Cortella, obrigado por receber a gente. Bom, bom demais. O nosso papo aqui é corrupção e honestidade. Não estou à venda, vamos começar assim. Nem eu. Nunca. Por enquanto não. Uma frase clássica, talvez. Talvez. Você diria, ué. Mas aí você diria, um homem que se vende sempre vale menos do que pagaram por ele. O que diferencia uma pessoa honesta de uma pessoa desonesta? Nós todos somos as duas coisas? A corrupção, ela é uma possibilidade, mas ela não é uma obrigatoriedade. Qualquer um e qualquer uma de nós pode ser, sim, um corrupto. Mas eu não sou obrigado a ser. Não é porque o casamento está em crise no ocidente, que o meu tem que entrar em crise também. Não é porque existe hoje uma crise na religião, que a minha religião tem que entrar em crise. Não é um mecanismo de transferência automática. Você e eu somos capazes de deslizes. Você e eu somos capazes de transgredir aquilo que é a decência. Machado de Assis lembrava algo que eu gosto de retomar e que eu uso até em algumas reflexões. Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. A condição de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhares e milhares de pessoas nesse país todos os dias encontram a ocasião da patifaria e não o são. A clássica frase é pobre, mas é limpinho. É rico, mas é limpinho. Tanto faz. Isto é, a noção de limpeza, a noção de higiene moral, ela está conectada à escolha. Eu não sou obrigado a fazê-lo. Por exemplo, eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo, portanto fui um gestor público. Encontrei a ocasião de ter de versar da moralidade várias vezes e nunca o fiz. Fui tentado a fazê-lo várias vezes. Tive vontade inúmeras. Fiz, jamais. Por que não fiz? Porque eu não quis. Poderia querê-lo, sem dúvida. Por isso, de novo, o velho bruxo do Cosme Velho, o Machado de Assis. A ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela. Nessa hora, a corrupção não é algo que nos induz. Só porque você tem um ambiente onde a corrupção tem lugar, então eu também me sinto no dever de fazê-lo, porque do contrário, eu sou otário. Claro que não. Há pessoas que fazem boas escolhas. A boa escolha e a má escolha são escolhas. Nesse sentido, a corrupção também o é. Agora, você e eu somos tentados. Você e eu, na vida, já fizemos várias vezes coisas que a gente não deveria ter feito. Que a gente até poderia ter feito, mas não deveria ter feito. E nós fizemos. Uma das capacidades mais inteligentes de alguém é ter feito algo e achar que não deveria ter feito. E, portanto, o nome disso é arrependimento. Que é uma coisa de humanos. O humano que faz o que não deve e não se arrepende tem um nome na medicina. Chama-se psicopata. O psicopata é aquele que não tem noção de moralidade, que acha que pode fazer qualquer coisa. A tua área e a minha são áreas onde essas fronteiras são muito estreitas. Você trabalha no campo da teatro, da arte, da comédia. Eu trabalho no campo da escrita, da opinião, da filosofia. Às vezes, nós nos damos direitos, por conta da nossa área, como se não houvesse fronteiras. Claro que há. O que não há são barreiras. Mas fronteiras, elas existem. No entanto, você e eu, várias vezes na vida, e quem nos assiste também, passamos essas fronteiras. Quando você fala que um pouco aceitar, não haver noção de realidade, não haver limite nessa desonestidade, ter um pouco de psicopatia. Você considera que os mais corruptos, e eu penso na própria classe política, que absolutamente não tem nenhum freio, tem um elemento de psicopatia nisso? Olha, eu até gostaria que fosse, porque se psicopatia fosse, não haveria responsabilidade do indivíduo. Afinal de contas, o psicopata, ele precisa ser protegido e proteger a sociedade dele, porque é um desvio de natureza psiquiátrica. Portanto, é uma doença. Se fosse uma doença de natureza fármaco-biológica, eu ficaria feliz. Mas, para alguns, é mau caráter mesmo. É safadeza. Isso, é safadeza. É ser um pulha, para usar um termo, do século XIX. É um pilantra. É a pessoa que decide fazer o que não deve. E você diria assim, mas e qual é o limite? Aí é que entra em cena uma expressão que é a ganância. É aquele que age na suposição de que é inalcançável. E segundo, de que ele tem o direito de fazê-lo, porque ele é alguém que está acima dos outros. Então, de um lado, é orgulho tolo. E, por outro lado, é uma certeza da impunidade que vem sendo rompida pouco a pouco no nosso cotidiano. Agora, a minha pergunta sempre foi, em relação a alguns desses e dessas no nosso dia a dia, na área pública e privada, até onde eles iam? Qual seria o limite? 100 milhões, 150, 200? Ele come mais do que ele conseguiria? Ele ia sentar em outros vasos sanitários que não fossem já de ouro? Ele ia conseguir dormir mais do que o necessário? Ia viajar mais do que o tempo de vida que tem? O que ele faria com isso? Isso significa que, se não há um limite, isto é, um terreno em que a gente desbasta, se fosse psicopatia, no sentido claro da psiquiatria, ótimo, o indivíduo tem que ser tratado ou recluso. Nesse caso, é mera patifaria. Isso significa que são pessoas que tinham clareza. A tal ponto que, quando eles fazem acordos, o acordo não é assim, me arrependo e devolvo tudo que pilhei. Não, ele é um pirata consciente. Ele diz, eu faço um acordo e devolvo o que eu pilhei até esse limite, de maneira que a minha família, um pouco aquilo que Pablo Escobar fazia, mas de um outro modo, tentando garantir o núcleo familiar do afeto, da partilha, da amorosidade com os filhos, a possibilidade de nos dar um certo ar de humanidade. Mas é para usar aquilo que o Tião Macalé dizia no passado, é nojento. E se é nojento, então continua nojento. Colocar no rol das doenças psiquiátricas é inocentar uma córdia que a gente não deve. O que leva uma pessoa que, a princípio, não é desonesta ou não é mentirosa a entrar nesse sistema? E eu digo assim, tanto no sistema da mentira como lutar contra esse sistema viciado. Há dois movimentos aí dentro. O primeiro é o de inconformidade daqueles e daquelas que acham que isso, sendo nojento, não é aceitável e que se aceitar isso, seria degradar-se. Portanto, a antiga frase que diz os ausentes nunca têm razão. Nós, no Brasil, por exemplo, acendemos a luz depois de muito tempo e notamos que há décadas havia uma ratalhada que corria pelo lugar. Alguns ratos a gente pôs lá. Outros a gente não tinha notado. Outros nos beneficiaram imensamente. Outros nós fomos cúmplices por omissão. Mas a gente não pode mais fingir que eles não estão lá, os ratos. O triste hoje no Brasil, para muita gente, é que não tem como não ver. Agora visto o que se faz. Ora, ou se dá um caminho, que é o que alguns estão procurando fazer, que é de desratizar essa sociedade, ou há outras pessoas que entendem que a vida é assim e se conformam. E tem outros que se recusam a não participar da pilhagem. De maneira geral, quando você pergunta o que leva alguém a fazê-lo, é a possibilidade de ter valores, princípios, nos quais isso caiba. Não há uma razão exclusiva que diga bom, eu estou fazendo isso porque eu preciso alimentar meus filhos. Isso é diferente. Furto famélico, que é o que a lei define, é quando você o faz porque você não tem alternativa. Porque não tem leite em casa. Isso, você não tem leite em casa. Agora, se você o tem, não é um furto famélico. Nessa hora, o que leva alguém a fazê-lo? Talvez uma incapacidade de avaliar o que é correto e o que não é. E uma suposição que é tola de que ele tem a eternidade para corrigir a sua rota. É quase que uma pergunta pessoal isso. Como é que a gente, como é que eu, que estou fora do sistema, e como é que o público, que a princípio vê isso o tempo inteiro acontecendo, vive tranquilo? Existe uma frase chamada ignorância é uma dádiva. E quando eu não sabia, ou quando eu passo uma semana sem me informar, eu fico tranquilo, eu durmo bem, e essas coisas realmente me chateiam e me trazem um ranço, que eu acho que não é só em mim, é no país inteiro. Como a gente faz para conviver com essas notícias que nos abalam diariamente? É que a gente não tem só essas notícias. Essas notícias são algumas delas. Uma pessoa que foi, por exemplo, continuamente feliz, ela é tonta, ela não é feliz. A felicidade no estado permanente, ou ele está drogado, ou está ébrio, ou está iludido. A felicidade é uma ocorrência eventual. Por isso eu não posso ser sempre feliz e nem sempre infeliz. Há momentos que, como você e eu, eu quero me desconectar. Eu não quero ver naqueles dias. Mas eu também não posso não ver. Eu não posso fingir que a realidade que está à minha volta não está conectada a mim. Nesta hora, é necessário lembrar alguma coisa que alguns dizem. Há pessoas, por exemplo, que nunca vão a uma reunião de condomínio em um prédio. Se eu não vou lá, sabe por quê? É só uma discussão, uma brigada. Então eu não quero participar. Já participou. Porque a ausência, ela é o reforço daquele que vai ser vitorioso. Ela é o voto branco. Tem um significado contra ela. Aquele que escolhe neutralidade já decidiu estar ao lado de quem vai vencer. Aliás, sem que ele participe da vitória ou da derrota. Por isso, as pessoas como a gente, que não estão mergulhadas nisso como partícipes meliantes, mas que estão acompanhando como cidadãos, a gente tem que prestar atenção para ver até que ponto, vez ou outra, eu quero um respiro e, portanto, eu me desconecto da informação apenas para não ter uma dor de cabeça contínua ou quando isso é omissão, quando isso é algo que faz com que eu seja cúmplice por não participar. Eu não tenho a menor dúvida que a gente não aguenta o tempo todo, está lendo tudo, vendo tudo, mas retirar-se, vez ou outra, é um sinal de busca de sanidade. Que tal como a gente diz, sai quando está mergulhando até a área onde tem oxigênio, mas depois volta. Agora, ficar o tempo todo lá de fora, da água subindo, como se não tivesse nada por baixo, é mais uma maneira de ajudar aqueles que estão apodrecendo o que está à nossa volta. E mesmo respirando lá, e ser o maior tubarão pega o nosso pé, não tem como... Sim, porque como acontece, a vida e a política são como o mar. Você nunca soube de um peixe que morresse de velhice. Você soube de um peixe morrer ou falecer de velhice, não. Não come o outro. A política tem um pouco isso. O mundo da política é como o mar. não há velhice que chegue. Você é deglutido antes que fique mais velho. Embora nós tenhamos, por exemplo, os tubarões aí há alguns milhões de anos circulando, mas não é o mesmo tubarão. Ele será, assim como ele deglute, ele será deglutido. A vida não precisa ser desse modo, mas ela pode ser. Mahatma Gandhi dizia olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. É uma escolha, é uma decisão. Certo? Lindo. Não por isso. Obrigado. Obrigado. E aí, curtiu o vídeo com o Cortella? Então faz o seguinte, deixa seu like, clica no joinha para eu entender exatamente que tipo de conteúdo você está curtindo e eu produzir neste canal. Tá bom, gente? Quer conteúdo novo? Quer outros assuntos? Deixa também na caixa de comentários exatamente o que você quer ver aqui, com quem você quer que eu converse, sobre que assunto você quer que eu trate. Tá bom? Grande beijo para você, até a próxima. Tchau!